Boa tarde a todos Amoradores do Copo Nós estamos aqui O Sr. Manuel Messias E nós vamos conversar um pouco com o Sr. Manuel Sobre um pouco da história do copo O fundado aqui do copo seria aqui em 48 O meu ramo era balaero Trabalha com balaio Depois de um balaio eu comprei uma carroça Foi negociado Lá na dentro da barreira Depois da barreira eu fui para Aquele canto que é muito falado Leite baixa Levar, comprar 6, 6, 7 mil banas a maçã Compar a pinha, comprar a abacaxeira O Sr. Manuel, na sua idade Quanto ano o Sr. tem, Sr. Manuel? Eu tenho 71 Ano eu vou fazer 70, eu vou fazer 10 anos que vem Mas esse ano todinho Se você não for aqui no copo Não, eu cheguei aqui no copo Me dizia um todinho aqui Já era novo, mas Compretei essa idade toda Porque trabalha ali O Sr. é casado ou solteiro? Eu convido com ela Tem uma companheira Tem uns paredes aqui, Sr. Manuel? Eu só tinha aqui A minha mãe Ela morreu num acidente de carro Lá no copo Eu passou 5 anos de cama e morreu O Sr. Manuel, qual é o seu time que você trouxe aqui em Recife? O time que eu trouxe aqui em Recife É o esporte É o ruboneiro É, sou Eu e o vadinho Dois por três esportes Quem tiver dois pais Faz um ano de vez Que ele dá a mulher É, ele Entra em Conceira Guedes O que você não quer É, Sr. Manuel, olha Nós somos de um grupo O ponto de cultura Espaço Livro do Coque Esse ponto de cultura Ele veio de um antigo grupo Que a gente chamava Espaço Livro do Coque Agora a gente se tornou um ponto de cultura E nós estamos levantando o grupo Por nossa coordenação A história do Coque É Nós queremos contar A verdadeira história do Coque Com os moradores antigos Como o Coque que foi ocupado Tudo Eu sei tudo Agora primeiro de começar A gente queria que o senhor Autorizasse Olhando ali para a nossa filmagem ali Que o senhor Eu autorize a coordenação do ponto de cultura Espaço Livro do Coque A divulgar a minha imagem em CD e filmes Que por eles forem filmadas e fotografadas O senhor autoriza que a gente filme isso aí E divulgue a história do Coque Divulgue a história do Coque Diga que o senhor autoriza Autorizo Pronto Então Na frente das câmaras aqui O senhor O senhor autoriza E nós vamos conversar Assim tem um bate-papo Para o senhor dizer Como é o Coque Como foi De onde o senhor veio Tá certo Ah Vou dizer agora mesmo que eu disse Eu posso falar livremente senhor Eu quando vim para aqui Eu quando Eu nasci Eu vou dizer lá o primeiro lugar que eu nasci Primeiro lugar que eu nasci Eu nasci em Carvalho E fui ficar em Caselo Paraíba Piauí Indo Piauí O meu pai Morava com a minha mãe Aí ele queria que minha mãe Tava-se café Em cinco de meia tarde Aí ela não tolou o café Que ela não podia Aí Ele sai e disse Eu vou embora pelo meio do mundo Já tu não quer Não quer viver comigo Aí Ele pegou Foi-se embora Para Mato Gosto do Sul Não foi para longe Lá Lá a onça fez A onça deu uma tapa nele assim Aí Mas como foi que o senhor chegou aqui no corpo? Ele Eu fui Ele de lá Ele foi de Calhadeira Ele foi Para Mato Gosto do Sul Lá pegou uma condução Com o Paulo de Arara Também foi-se embora Trabalhar Lá Portar Aqueles pau Que é de tamanho Que é dez Vamos para pegar Dez quinto um É assim Chiranga Chiringa Para fazer pneu Aí A minha mãe veio para aqui A gente estava na A gente estava Na Bahia Primeira etapa Ficamos para o morro Ficamos para o morro Ficamos para o morro Aí Vinhendo para aqui Ela disse Vamos simbora para esse Aí peguei no Padre Arara Até hoje Até hoje Até hoje Até hoje Agora por que ainda Botar esse apelido do senhor De Garrincha Porque Eu já Joguei futebol Tenho uma perna Que a minha pronta Foi peladeiro Já Fui peladeiro Mas jogou em Pines? Eu já Eu jogava mais Em uma perada Lá Na 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 Trabalhei Serra Talhada Trabalhando Que Chegou Já morreu Um Falado Tinha Amém